E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download lá no blog do canal de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Vale ressaltar que Mugen é para ser jogado no PC. Dizem por aí que tem uma adaptação para jogar no Android, mas eu não tenho a menor ideia de como funciona, beleza? Eu sugiro vocês darem uma pesquisada aí na internet sobre como jogar no Android. Eu apenas jogo no PC e no computador. É muito simples, baixou, jogou. Não precisa de emulador, não precisa craquear o jogo, não tem nada disso. Baixou o game, clicou no executável e você vai jogar. É claro que tem que ter um PC minimamente razoável. PC da Xuxa, PC do Milhão, talvez não aguente jogar. Mas um PC razoável mesmo, bem meia boca, eu acho que já dá conta do recado, beleza? Bom, e desta vez é o terceiro patch do Borg em relação ao Mortal Kombat Project, cara. É um patch muito aguardado porque traz várias melhorias, correções de bugs, enfim. Falarei um pouco mais sobre isso ao longo da gameplay. Só vale destacar que se você não conhece o canal, por gentileza, leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo, beleza? Agora sim, vamos lá partir o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagem. Como já é tradicional do Mortal Kombat Project, tem vários personagens aí à disposição. Creio eu que a maioria já é bastante conhecido, apesar que tem alguns originais também, ou seja, que foram feitos especificamente para homo gem e que não tem em nenhum jogo oficial da série Mortal Kombat. Bom, eu vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre, vou escolher um personagem, mas é claro que farei uma edição no vídeo tentando mostrar outros personagens também, beleza? Todos não dá pra mostrar, mas pelo menos alguns eu mostro aí pra vocês também. Bora lá! E como vocês podem ver aí também, nós temos a seleção de torres pra você escolher, né? Cada uma com a quantidade de personagens diferentes. Isso é muito show de bola mesmo. Round 1 Fight Round 2 Fight E aí galera, o que acharam do game? Primeiro vamos começar por partes, né? A qualidade gráfica deu uma melhorada, já era bom, ficou ainda melhor. Eu tô rodando aí, né? Eu gravei o vídeo a 60 frames e aí vocês terão uma noção ainda melhor de como é que está o game. Tá muito fluido, muito bom mesmo. A Lifebar também ganhou um toque especial, ela tá bem bonita e combina ainda mais com uma série Mortal Kombat. Alguns de vocês vão me perguntar o seguinte, Bom, Ivan, eu tô vendo que aparecem uns pequenos sinais ali e também uns dinheiros quando eu venço a luta. Pois é, realmente tem isso. E a única coisa que eu posso falar pra vocês é que alguns códigos aparecem aí durante o jogo e você pode fazer algumas batalhas secretas, beleza? Eu não quero dar spoiler aqui pra vocês, mas tem bastante conteúdo interessante. Já em relação à dificuldade, ela está absolutamente perfeita, começa de boa, vocês podem ver aí que fica 25%, mas depois ao longo do modo arcade vai evoluindo essa dificuldade, vai ficando um pouco mais complicado. No meu caso aqui, como eu peguei alguns trechos apenas pra fazer o vídeo pra vocês, vai aparecer sempre 25%, mas conforme você vai avançando aí no modo arcade, subindo a torre, vai aumentando essa dificuldade. Ou seja, está perfeita. Pra quem gosta da série Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, tanto faz a pronúncia, sabe muito bem que alguns antigos Mugens eram complicados, tinham uma dificuldade bastante elevada. Agora não, agora tá muito mais equilibrado, muito mais legal também. Bom, os comandos foram simplificados em relação aos fatalities, então quem quiser dar fatality aí, 3 pra frente, 3 pra trás, vocês vão conseguir aí tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. E fora isso, que a própria jogabilidade dos combos e tudo isso, tá bem mais fluido, tá bem mais legal. Ah, e é claro, vocês vão perceber aí em vários trechos do vídeo, que tem alguns combos breakers. Então, sabe aquele esquema que você quebrava o combo do seu adversário no meio do combo? Pois é, aqui tem isso também, e aí dificulta a apelação. É bem legal, é bem equilibrado mesmo o jogo, tá bem bacana pra quem gosta da série Mortal Kombat, eu acho que é um download obrigatório. Eu vou deixar rolando um pouco mais de gameplay aí pra vocês. One fight! One fight! A CIDADE NO BRASIL 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 Então realmente é um baita jogaço Download obrigatório Para quem gosta da série Bom, então é isso aí Agora sim eu fico por aqui E quem sabe aí eu ganho um like E uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIGHT! Motar... WINS! FIGHT! Time... ...fátalite. ...fátalite. FIGHT! ...fátalite. 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 ...del offer to go. E aí O que é que você fez? O que é que você fez? Falou em alza ...WINS... ...FATALITY! FIGHT! I WIN! Round 2, FIGHT! In the chaos! Shiva, you suck! I WIN! Flawless victory! FATALITY! Round 1, FIGHT! Outstanding! WINS! Round 2, FIGHT! Round 2, FIGHT! Excellent! SMOK! SMOK! WINS! Round 3, FIGHT! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?